Eu falei pra você... Quer ver se eu lembro a lenda do meu negócio? Se eu pudesse esquecer, te desabraçar, te desconhecer Eu faria agora, na mesma hora Mas acontece que o dia de bom você derrubou Tudo amassou e descartou, olha o que sobrou O coração me largará, uma chuta, outra gata E vou de boca em boca até te esquecer Vai que uma hora passa O coração me largará, que a cor toda sempre te receita E do meu lado alguém que não é você Mais uma noite sem graça Coração me largará Se eu pudesse esquecer, te desabraçar, te desconhecer Eu faria agora, na mesma hora Mas acontece que o dia de bom você derrubou Sustou, amassou e descartou Olha o que sobrou Um coração me largará, uma chuta, outra gata E vou de boca em boca até te esquecer Vai que uma hora passa Vai que uma hora passa Coração me largará, que a cor toda sempre ninguém me saca E vou do meu lado alguém que não é você Mais uma noite sem graça Coração me largará Agora não foi Agora não foi Ô Jão, também é mais ar do que bunda de girafa Essa música, lembrando que agora é lançamento João Marcio Fabiano Gravado com o Jefin, né? Jefson Moraes e não tava no script, viu? Nelson Moraes Ai meu Deus